Música Usuários do transporte municipal de Campinas já podem monitorar em tempo real a localização dos ônibus através do smartphone. Vamos ver. O projeto de lei do vereador Sidão Santos do PROS ganhou vida oficialmente nesta segunda-feira com o lançamento do aplicativo para smartphones e tablets que permite ao usuário acompanhar em tempo real a localização dos ônibus circulares. O prefeito Jonas Donizetti esteve presente no lançamento do sistema e da central de monitoramento. É um aplicativo italiano que nós implantamos no nosso sistema de transporte com um custo de 4 milhões e 800 mil reais, pago pelas empresas que fazem o transporte, pelas concessionárias, em que vai dar à pessoa, no próprio celular, todas as informações do transporte coletivo. É algo que eu tenho certeza que era esperado pela população e hoje nós estamos entregando, fizemos todos os testes, esse modelo já existe em outras cidades, mas nós acreditamos que o aperfeiçoamento que nós fizemos em Campinas vai ser fundamental para que ele funcione adequadamente de acordo com a expectativa da população. O vereador Sidão Santos, autor do projeto, comentou sobre a importância da ferramenta para os usuários. Vamos supor, você vai no teu ponto de ônibus, você vai pegar o ônibus, vai sair ali teu ponto de ônibus, onde você está, através do seu smartphone, e vai falar quantos ônibus tem na linha e quantos minutos esse ônibus vai passar. Se esse ônibus vai passar daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, aí você já vai para o ponto. Então vai melhorar também a segurança do cidadão campineiro, por quê? Porque o cidadão não vai ficar meia hora lá no ponto, em pé. Chamado de CitaMob, o app pode ser baixado no site oficial no endereço citamob.com.br e também nas lojas de app de cada sistema operacional. Ele é compatível com Android e iOS. O CitaMob utiliza tecnologia de localização AVL, que através de um equipamento localizado nos ônibus, envia informações para a central localizada na Indec. Seis profissionais da Indec acompanham e monitoram em tempo real as 206 linhas do sistema municipal. Todas as linhas têm ordem de serviço a cumprir para garantir o itinerário e os intervalos médios de parada em cada ponto. Técnicos e usuários do CitaMob podem saber em tempo real a localização dos ônibus e se estão dentro do horário. Ônibus representados na cor verde circulam normalmente. Já na cor azul, significa que eles estão adiantados e na cor vermelha, atrasados. Em algum tempo, em poucos meses, nessa fase próxima que nós estaremos entrando agora, nós vamos criar uma possibilidade que é excepcional, que ainda não está em operação, que faz parte da própria implantação, que é a comunicação em tempo real com os motoristas. Porque a comunicação agora não será feita através do sistema, mas sim através de formas convencionais. Quando ele chega num ponto de parada, através do rádio ou do próprio celular que os motoristas têm. Quando ele parar num ponto, num terminal, olha, você está com isso, está com aquilo. Como nós vamos monitorar o sistema, nós teremos uma extensão desse produto, que vai ser uma espécie de um terminalzinho que vai estar ao lado do motorista. E esse terminalzinho será o nosso ponto de comunicação com ele. Comunicações já previamente selecionadas, de tal forma que ele não precise falar nem nada, não vai distrair a atenção dele. Ainda segundo o Barreiro, a precisão do sistema é de 92% por conta de algumas áreas com sombra na comunicação via satélite. O aplicativo é gratuito e, além da versão normal, ainda conta com uma desenvolvida especialmente para deficientes visuais.